Olá pessoas, eu sou a Rúbia do blog do casamento.com.br E o tema do vídeo de hoje é o erro número 1 que os noivos cometem na hora de planejar o casamento Quem aí tá no corre pra pisar no altar, obviamente quer que tudo seja lindo, perfeito, maravilhoso Sem nenhum perrengue ou trauma pra vida Por isso no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o erro mais comum que os noivos cometem na hora de planejar o casamento Eu diria que é o erro mais grave, mais devastador que pode acabar com o seu sonho do casamento se você não fizer tudo direitinho Mas como você é minha amiga e não vai assistir esse vídeo só no comecinho pra saber qual é esse erro Eu vou listar mais alguns aqui no decorrer do vídeo bem de propósito Pra você ficar comigo até o final, me deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo, combinado? Pois bem, se tratando de planejar o casamento, que é um grande sonho pra muitos casais Não é incomum que a gente deixe o nosso lado emocional falar mais alto Na medida que a gente vai fazendo orçamentos, pesquisando inspirações, visitando fornecedores, recebendo indicações de cerimonialistas É bem comum que a gente se deixe levar pelas coisas lindas e legais que esse mercado de casamento esfrega na nossa cara E é por isso que eu digo que o erro mais perigoso de todo planejamento do casamento é não estabelecer um orçamento real e possível pro seu bolso Ai, Rubi, mas eu acredito na positividade, na lei da atração, eu confio em Deus, eu faço novena, eu cocrio nos eclipses e tudo Relaxa, vai dar tudo certo Tudo bem, isso é ótimo, mas não é o suficiente pra você realizar esse sonho Você precisa fazer a parte prática, e um pouco chata, eu diria, com planilha, controle de custos, orçamentos E ter uma boa noção de onde você vai tirar o dinheiro pra pagar essa festa Que merda, hein? Sabia não? Além de ser o principal e mais grave erro do planejamento, isso também é um dos principais motivos de briga entre os noivos Outro ponto que faz a gente sair totalmente do foco e que também faz muito mal pra gente e para o nosso bolso É se comparar com as outras pessoas Ai, meus amigos, gastaram um milhão pra fazer a festa, vai ficar chato se eu fizer uma coisa mais simples, né? O que que eles vão pensar da gente? Meu Deus! E aí é que tá, né gente? Não se deixe levar pela emoção e pela comparação na hora de fechar com os seus fornecedores Parece muito óbvio, muito lógico isso que eu tô falando, mas espera pra ver Na hora que você começar a visitar os lugares, fazer a degustação, os comichão da gastança vão subindo, vão se agarrando, vão se colando na gente Vai ficando cada vez mais difícil deixar o lado racional tomar as decisões Não é à toa que eu esbarro em muitos relatos de casamentos cancelados, dinheiro perdido Porque as contas do casamento foram virando uma bola de neve e os custos ficaram totalmente fora da realidade pros noivos E isso é muito triste, porque aqui no Brasil a gente aprende ou não a lidar com dinheiro depois de adultos Muitas vezes a nossa consciência financeira vem depois de muitos tombos do baita rombo na conta Dos juros do cartão de crédito comendo a gente pelas pernas Não faz parte da nossa cultura cuidar do dinheiro, economizar, investir, estudar sobre o assunto desde criança E aí justo nessa etapa onde estamos formando família, querendo casar, sair da casa dos pais Muita gente não tem essa visão de que a coisa pode dar errado se a gente não fizer escolhas mais responsáveis E aí a gente acaba aprendendo pela dor Você que vai casar não sabe por onde começar? Faltam poucos meses pro teu casamento e vocês ainda se sentem meio perdidos com aquela sensação de que não vão dar conta? Eu sei bem como é e por já ter passado por isso eu criei um passo a passo completo em ordem cronológica Pra você conseguir se organizar da melhor maneira possível, da parte mais básica, a mais complexa Pra que vocês noivos também possam curtir o processo todo e tornar o dia de vocês mais especial e lindo sem imprevistos Quer ter o casamento dos sonhos e tornar esse processo mais leve e organizado? Então é só clicar no link da descrição ou do primeiro comentário Um outro erro que não é tão grave, mas pode sim dar muita dor de cabeça e fazer você perder dinheiro É não começar o seu planejamento pela lista de convidados Anota isso no teu caderninho Esse é o primeiro passo e por incrível que pareça Ele não custa nada Essa dica é especial pra você que só reclama que casar é muito caro Pelo menos isso aí é de graça A lista de convidados é essencial pra você ter um panorama meio geral ali da coisa toda Com ela você vai conseguir ter uma visão mais aprimorada pra conseguir avançar aí o teu passo a passo do planejamento Com a lista de convidados pré-definida é possível, por exemplo, ter uma noção do tamanho da tua festa Ter uma ideia do quanto ela vai custar Ela vai te ajudar na escolha do local Isso vai fazer com que você não perca tempo procurando espaços pequenos demais ou grandes demais, por exemplo E praticamente todos os fornecedores dependem dessa quantidade de convidados pra fazer o orçamento dos serviços pra vocês Então já sabe, né? Nada de começar o plano pela decoração ou pior, pelo convite ou até mesmo pelo local Se você não tiver pelo menos um esbocinho de quem você vai convidar pro teu casamento Existe uma ordem pra planejar as coisas pra que tudo aconteça no tempo certo, do jeito certo Sem que você fique quase louca arrancando os cabelos com um monte de BO mal resolvido das coisas do casamento E sem que você perca dinheiro aí também se precipitando nas contratações e por aí vai Se você quiser aprender esse passo a passo e ter paz de espírito, então já sabe, né? Clica na descrição e se inscreva na jornada da organização do casamento pra você fazer tudo direitinho E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem Tchau